Acionar a nossa equipe de reportagem que está postos aí em todos os cantinhos do estado. Olha, na região oeste uma pessoa foi presa com quase uma tonelada de maconha, tá? Isso foi apreendido aí ao longo dessa madrugada lá na região da fronteira. Por isso, a gente vai acionar Fidel Alvarenga, porque teve até perseguição pela rodovia. Não é isso, Fidel? Bom dia pra você, bem-vindo ao RIC Notícias Dia. Manu, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Essa apreensão aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, uma cidade que fica bem próxima aqui de Foz do Iguaçu. A polícia rodoviária federal deu ordem de parada a uma caminhonete na BR-277. O motorista não obedeceu. A perseguição começou ainda na rodovia e foi até a cidade vizinha. Até que o motorista dessa caminhonete perdeu o controle do veículo e bateu. Aí sim ele foi alcançado pelos policiais e preso. Ali no local, os policiais descobriram então que a caminhonete tinha sido roubada uma semana atrás e ela estava carregada com 840 quilos de maconha. O motorista foi preso em flagrante. Manu. Fidel Alvarenga, ao vivo com as informações lá da região oeste do nosso estado. Obrigada, Fidel. Fidel Alvarenga, ao vivo com as informações lá da região oeste do nosso estado.